Moçambique é um dos países menos visitados da África e do mundo. Muitos europeus, especialmente portugueses, escolheram esse país para viver devido ao seu clima, paisagens e vida econômica. Fica comigo para saber como se vive em Moçambique e muitas outras curiosidades. 1. Um dos principais atrativos turísticos de Moçambique são as áreas de conservação ambiental, onde se pode fazer safaris. Essas áreas protegidas cobrem mais de 12% do país, sendo seis parques nacionais e seis reservas nacionais. A maior área protegida do país é a Reserva Nacional de Niassa, onde se podem observar leões, leopardos, elefantes, búfalos, zebras, entre outras espécies. 2. Devido aos anos de guerra civil, a perda de habitat e ao uso descontrolado de recursos naturais, a população de girafas de Moçambique caiu rapidamente. Nos últimos anos, foram realizadas reintroduções e estima-se que há no país cerca de 250 girafas sul-africanas. 3. Os rinocerontes se extinguiram em Moçambique há 40 anos devido à caça furtiva e à guerra civil. No entanto, em 2022, foram reintroduzidos da África do Sul 20 rinocerontes brancos e sete rinocerontes negros em diferentes parques nacionais. Como pode ver, os moçambicanos levam muito a sério a conservação de suas espécies. A caça furtiva tem sido um problema há décadas em Moçambique. O preço do chifre de rinoceronte é vendido entre 3.600 dólares e 17 mil dólares, sendo um dos principais mercados na China e Vietnã, onde são utilizados na medicina tradicional. O descornamento, que é lixar os chifres do rinoceronte, é uma medida preventiva para que os caçadores furtivos não os matem. No entanto, os chifres voltam a crescer após alguns anos, e o que os caçadores valorizam é o seu peso, por isso mesmo que não cresça completamente, eles podem matá-los. Se você é defensor dos animais, vai poder encontrar na internet diversas organizações que oferecem programas de voluntariado para a proteção dos rinocerontes e outras espécies. 5. Se você vive em Moçambique e tem filhos, é possível que prefira uma escola privada, porque as públicas estão saturadas e têm poucos recursos. O sistema de saúde é deficiente, especialmente em áreas urbanas. Em Maputo é melhor, mas é aconselhável ter um plano de saúde privado e ir para a África do Sul para tratamentos sérios. A maioria dos médicos fala português e inglês, e alguns medicamentos são difíceis de encontrar. O seguro médico é especialmente importante, porque se você tiver um acidente, poderá ter que pagar antecipadamente para ser tratado. Outro ponto importante é tomar medicamentos preventivos contra a malária e se proteger a todo momento de picadas de mosquitos, porque ela é uma doença endêmica do país. 6. Moçambique tem 30 mil quilômetros de estradas, mas apenas 5.600 estão pavimentadas, e a maioria delas está ao redor de Maputo e outras grandes áreas urbanas. Para viajar fora dessas áreas, é necessário um veículo 4x4. Também existe 3.100 quilômetros de ferrovias, que geralmente são usadas por nativos e expatriados. 7. Moçambique é um dos países mais pobres do continente africano, e costuma ser afetado por secas desastrosas e ciclones que causam inundações nas áreas costeiras. O país é pouco povoado e a maioria das pessoas vivem nas regiões costeiras ou no fértil vale do rio Zambese, no norte. As diversas populações de vida selvagem do país incluem búfalos d'água, elefantes, javalis, leopardos, babuínos, girafas, zebras, leões, rinocerontes, crocodilos, entre muitas outras. 9. Pode-se dizer que o animal que mais mata em Moçambique é o mosquito Plasmodium falciparum, porque transmite a malária, mas também existem mortes por ataques de outros animais, especialmente de crocodilos. Várias dezenas de pessoas morrem a cada ano por ataques desses répteis, sendo a maioria das vítimas crianças e mulheres que vão aos rios para se banhar, coletar água ou lavar roupa. 10. As serpentes, incluindo pythons, cobras venenosas e cobras comuns, vivem em todo o país. Também existem flamingos, gros, cegonhas, garças, pelicanos, íbis e outras aves aquáticas, principalmente nas áreas mais úmidas do noroeste. 11. A economia da região é impulsionada principalmente pela agricultura e pesca. Mais de 80% dos moçambicanos trabalham como agricultores. Entre as principais exportações de Moçambique estão camarões, algodão, açúcar e citros. E o país também é um dos maiores produtores de nozes de caju na África. 12. A mineração também desempenha um papel importante em Moçambique. Seus principais recursos são ouro e tântalo, um metal que é usado na eletrônica. 13. Apenas cerca de um terço dos moçambicanos vivem em áreas urbanas, como a capital ou outras cidades. As cidades maiores são Maputo, Beira e Nâmpula. A maioria dos habitantes vivem em áreas rurais e muitas pessoas vivem em cabanas tradicionais. 14. São falados mais de 80 idiomas no país. O Swahili, entre eles que é usado nas partes noroeste do país, enquanto Shona é o principal idioma regional ao longo da fronteira com Zimbábue. O Tsonga é falado nas regiões do sul. O português é o idioma ensinado em todas as escolas. 15. A extensa costa frente ao canal de Moçambique oferece alguns dos melhores portos naturais da África, o que permitiu ao país ter um papel importante na economia marítima do Oceano Índico, enquanto suas praias de areia branca são uma atração importante para a crescente indústria turística. Por outro lado, os solos férteis nas áreas norte e central produziram uma agricultura diversificada e abundante. E o rio Zambese forneceu água abundante para a irrigação e é a base para uma indústria de energia hidrelétrica de importância regional. 16. A história complicada recente de Moçambique impediu que seu povo aproveitasse suas vantagens naturais e desenvolvesse uma economia estável. Depois da independência, em 1975, Moçambique enfrentou um conflito interno quando o governo marxista apoiado pela União Soviética lutou contra as forças anticomunistas financiadas pela África do Sul e pela antiga Rodésia. 17. A Guerra Civil de Moçambique, que começou em 1977, deslocou 4 milhões de pessoas e resultou na morte de mais de 1 milhão como resultado da violência, fome e doenças. O conflito terminou em 1992, mas seus efeitos persistem até hoje. Além disso, em alguns parques nacionais do país, a vida de 90% dos grandes mamíferos foi extinta. 18. Sabe-se que a região foi habitada desde o quarto século antes de Cristo e que no século 9 da nossa era foram estabelecidos os primeiros assentamentos costeiros. Nessa época, predominou a cultura sua ilha. 19. Vasco da Gama chegou a Moçambique em 1498 e as cidades portuárias ajudaram os portugueses a instalar centros comerciais no Oceano Índico. Foi somente em 75 que Moçambique se declarou independente de Portugal. 20. O nome Moçambique vem de um comerciante árabe chamado Musa al-Bic, que se estabeleceu em uma ilha em alto mar no século XV. Nessa época, a cidade capital estava localizada nessa ilha até 1898, quando foi transferida para Maputo, que se encontra no continente. 21. No século XVIII, os escravos eram uma parte importante do comércio de exploração de Moçambique. Os comerciantes Iau desenvolveram redes de escravos a partir da área de Marave, ao redor da ponta do Lago Niasa até Kiuwa e a ilha de Moçambique. O maior lago do território é o Niasa, que é compartilhado entre Moçambique, Malawi e Tanzânia. Também é conhecido como Lago Malawi. Nesse lago foi relatada a visão de uma espécie de serpente marinha conhecida como de Zinhwa. Em 1905, um jornal publicou a notícia de um grupo de missionários que foi atacado por uma serpente marinha que tentou abordar o barco em que eles estavam viajando. 23. A ilha de Moçambique, uma cidade insular localizada na província de Nampula, é o único local incluído na lista do patrimônio mundial da Unesco até o momento. A ilha é o local do primeiro assentamento e fortaleza de São Sebastião, era uma vez o principal posto comercial na Rota da Índia. 24. Ponta de Ouro é um popular destino de férias de praia para muitos sul-africanos, devido à sua localização do outro lado da fronteira. As praias são douradas e existem diferentes resorts nas redondezas. Na Ponta Mamoli, que fica perto, é possível visitar os locais de nidificação de tartarugas. 25. O Parque Nacional Congorosa está localizado no extremo sul do Vale do Rift Africano. Esse local sofreu graves danos durante a Guerra Civil e a maioria dos animais foram caçados ilegalmente. Apenas sobreviveram cerca de 200 elefantes, mas graças a esforços de reabilitação, as manadas cresceram novamente. Agora são animais monitorados e protegidos por guardas florestais. 26. O descobrimento de enormes jazidas de gás natural e petróleo na costa norte do país levou à instalação de novas indústrias na região. Os principais parceiros comerciais de Moçambique são África do Sul, Índia, Holanda, China, Emirados Árabes e Portugal. 27. Como um país que foi governado por Portugal por muito tempo, o idioma português e o catolicismo ainda são mantidos em muitas partes do país. As influências culturais nas tradições moçambicanas ainda podem ser vistas, mas muitas pessoas também fazem parte de culturas nativas. 28. Cerca de 2,1 milhões de moçambicanos vivem com HIV ou AIDS, e esse país está entre os três com as taxas mais altas dessa doença entre sua população. Moçambique fica atrás da África do Sul e Índia no número de pessoas infectadas. 29. O piripiri é uma salsa ou tempero feita de pimentão vermelho picante usado em muitos pratos moçambicanos. Piri significa pimenta em sua ilha. A salsa também contém limão, alho e cebola. 30. A matapa é outra comida tradicional, conhecida também como mukwane, e é preparada com folhas salteadas de mandioca que são misturadas com nozes moídas ou castanhas de caju em uma salsa espessa, que é comida com arroz. 31. Moçambique é o lar de muitos animais e plantas raros ou em perigo de extinção, e o país também é conhecido por suas comunidades de macacos colobos, brancos e negros, e de babuínos gelada. 32. A grande maioria dos moçambicanos fala idiomas de ramo banto, do grupo linguístico Niger-Congo. Dentro do grupo banto, as línguas makua, lomué, songa, sena, shona e chuabo são as mais difundidas. 33. Pequenos grupos no extremo sul e em todo o país compartilham as línguas angune com os povos sul-africanos e zimbabuenses, como resultado dos grandes movimentos de população do século XIX. As áreas rurais mais densamente povoadas são aquelas que possuem os melhores solos e clima, incluindo os vales dos rios Lúrio e Ligonha, a planície costeira entre eles e a parte baixa do Vale do Limpopo. 35. As pessoas em assentamentos pequenos geralmente plantam vários cultivos em ambientes diversos e específicos, para minimizar o risco de fome em caso de inundações, pragas ou outros desastres naturais. 36. Em 1962, representantes moçambicanos de grupos políticos exilados se reuniram em Tangânica, atual Tanzânia, e formaram a Frente de Libertação de Moçambique. Eduardo Mondlane foi o seu primeiro presidente. Esse foi responsável por iniciar mais tarde a Guerra pela Independência. 37. A taxa de mortalidade infantil do país está entre as mais altas do mundo, enquanto a expectativa de vida está entre as mais baixas, embora seja comparável a outros países africanos. Dois quintos dos moçambicanos têm menos de 15 anos e três quartos menos de 30. 38. Durante a Era Colonial, os moçambicanos trabalharam em países vizinhos, como trabalhadores contratados e trabalhadores independentes, especialmente nas áreas mineiras da África do Sul e nas fazendas e cidades da Rodésia, atualmente Zimbábue. 39. As florestas ao longo da Ferrovia de Beira e na província de Zambésia, no norte, têm sido exploradas desde a Independência, como a principal fonte de combustível doméstico, lenha e carvão vegetal do país. É cortada mais madeira do que é substituída com as iniciativas de reflorestamento, então isso é causa de preocupação, assim como os efeitos ecológicos a longo prazo das plantações de eucalipto. 40. A moeda nacional de Moçambique é o Metcalf, que no plural fica Metcalf. O país privatizou seu setor bancário desde a década de 1990 e se endividou para financiar o desenvolvimento e combater sua escassez de dívidas. 41. Aviões particulares foram os primeiros a voar regularmente em Moçambique, mas depois da Segunda Guerra Mundial, a Companhia Aérea Nacional de Portugal abriu uma rota entre Beira e Maputo. Eventualmente, na Era Colonial, o país desenvolveu sua própria companhia aérea, que foi substituída em 1980 pela Mozambique Airlines. 42. Em novembro de 1990, foi adotada uma nova Constituição que introduziu mudanças importantes no governo, como eleições multipartidárias e voto secreto. Nesse documento, a pena de morte foi abolida. A liberdade de imprensa e o direito de greve foram confirmados. 43. A sociedade moçambicana tem girado tradicionalmente em torno da família e da comunidade, mas o governo se opôs às práticas tradicionais, como a poligamia e os rituais de iniciação, bem como a régulos, que são chefes que ocuparam posições de poder desde o governo colonial. 44. No final dos anos 90, o governo parou suas campanhas contra a poligamia e os rituais de iniciação, reconhecendo que essas tradições eram difíceis de legislar. Os régulos de outras autoridades locais passaram a desempenhar um papel importante na governança. 45. O alimento básico diário da maioria dos moçambicanos é a mandioca, que é cozinhada e moída e servida com uma salsa ou massa. O arroz também é a base de muitas refeições e é geralmente servido com feijões. A influência indiana é notada nas variedades de arroz pilaf, em que o arroz é cozinhado com legumes picados ou carne, e também no uso do curry como tempero. 46. Moçambique tem produzido alguns dos escritores e artistas mais importantes da África, e desde o início do século XX, escritores e jornalistas publicaram seu próprio jornal em Maputo, chamado O Africano e mais tarde O Brado Africano, que apesar da censura colonial, proporcionou um fórum para intelectuais e escritores africanos por décadas. 47. A música popular moçambicana combina influências ocidentais e africanas. Um estilo popular de música é a marrabenta, que se originou na década de 50 e foi interpretada pela primeira vez em guitarras caseiras construídas com latas de óleo ou gasolina. As letras de marrabenta geralmente são políticas. O estilo se desenvolveu durante o período colonial, como uma forma de criticar o governo de forma não ameaçadora. 48. Em março de 2019, Moçambique foi atingido pelo ciclone Dai, que matou cerca de 600 pessoas e devastou grande parte do país. A cidade mais afetada foi Beira, que ficou quase completamente destruída. 49. Moçambique é dividida em 10 províncias e uma cidade capital com estatuto de província, e esses distritos são divididos em postos administrativos e em seguida em localidades. E se você quiser saber sobre outro país conhecido da África, visite esse vídeo sobre Sudão do Sul. Mas não vá embora sem deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos.